Fala aí galera, beleza? Aqui em fala é o Bez para mais um vídeo e dessa vez galera fazia tempo que eu queria trazer um vídeo desse aqui no canal que é do BF4 competitivo É ontem o Panic Reaction que é o time que eu jogo e a gente jogou contra o Mercenários no mapa Downbreaker pela UEL né 10x10 E foi uma partida muito boa galera, então eu vou começar a trazer mais partidas aí para vocês Infelizmente eu esqueço de gravar às vezes, tá ligado? Aí a gente joga uma partida, uma puta partida boa, tá ligado? Uma partida muito parelha né, dois times bons e tal e acontece que eu esqueço de gravar, tanto que esse aqui é o round 2 O primeiro eu tinha esquecido de gravar, é uma pena que o primeiro eu gostei mais do que o segundo Mas enfim galera, eu estou jogando agora de ataque L tá? Nesse mapa aqui o jato tá meio inútil cara, porque não tem muito o que fazer né, esse tanto de prédio aí A galera usa mais o jato para pular nas bandeiras aí, a hora que for necessário certo? Mas foi uma partida muito boa galera, o Mercenários é um time muito forte, está prometendo bastante aí também O Panic Reaction é um clã que a gente fundou, na verdade a gente fundou de um outro clã, a gente só saiu de um né A galera toda que era o Notórios Detalhe, que era o NL, a gente saiu de lá por causa que a administração estava muito bagunçada, aquela coisa toda Aliás tem bastante gente que me perguntou isso e a gente fundou esse clã aqui, certo? A gente tá assim, melhorando aos poucos né, porque a galera infelizmente deu muita treta naquela época lá E aí fundou um clã do nada assim, a gente tá começando a se levantar agora, certo? E fizer uma partida boa, quem quiser ver o resultado vai ter que ver o vídeo, certo? Mas então é isso galera, eu só vou pedir pra vocês aí, que quem gostar, curtir o BF4, o competitivo ou quiser dar uma força pro BR mesmo Aqui na descrição do vídeo cara, tem o Facebook do Panic Reaction, certo? Quem quiser curtir lá pra dar uma força, eu agradeço, ok? Então é isso, eu vou deixar vocês com o vídeo aí, aproveitem Não liguem pras minhas nubices aí, teve partes aí que bugou o game, teve loop de som aí Às vezes o helicóptero desliga no ar, tá bugado pra caralho esse jogo ainda, tá meio foda Mas enfim galera, aproveitem aí, ok? Se gostou do vídeo já sabe lá no final, dá um joinha favorito pra ajudar com divulgação E a gente se vê no próximo, abraço a todos galera, falou e fui! Fui! Vou pegar um quad bike eu vou... vou pra delta Oi! Pessoal, pessoal Ô já tô danhando, nossa Diogo, clinpa Charlie aí, Diogo É um passarinho Anti aérea tá na base hein Anti aérea tá na base hein Ali é o Ingenes O Ingenes En agreeing do Ponto É em cima da Ponte? Tá Ai foi mal, velho Eu passei em cima de você Miraион claro veja Foi mal, escuta Anti aérea tá na Charlie Não velho é um primarily da Charlie Não velho, An Treasury tá na base, cara Ant concerns Peguei um Olha também tiro da Charlie, tem Nobody Charlie pra caralho peguei 2 peguei 2 na charlie já nasceu o charlie o charlie é saindo da base morri, morri e matei um mira bravo, mira bravo o tanque ta na base também o tanque também ta base o jato ta bravo esse jato ta trabalhando muito aqui eu não ta bravo não peguei um bravo nasceu vários c em baixo da fonte tem anti-aérea vindo aonde ta anti-aérea em baixo da fonte tem anti-aérea ta limpo devagar o charlie tomou o charlie tomou rpg correu pera mano matei morri anti-aérea desativada caiu prova é nossa morri morri vou de carrinho vou virar charlie nasce comigo tem que sair da base tem que sair da base ta indo o delt comigo vou pegar o elt carrinho do alfa bota ai to alfa do charlie aqui tem 2 em nasce alfa vende aqui tem 20 dan tomei um vem reparar esse l aqui é mais fácil pra gente vamo lá ó o tanque aqui tanque down tanque down tanque down tanque down bora maroto bora maroto tem cara em cima ali na varanda tem em cima na ponte quer dizer ai merda eu vou cair deixa que eu repare alfa caindo ai galera coi das alfa iluan caralho joe vcf fez ai mano cagada velho joe quer me foder joe em cima da ponte da charlie pronto sai sai vai subindo vai subindo devagar ai pera ai eu vou terminar de reparar aqui ó a bravo ai galera to indo lá bravo vai ben Tô indo bravo, calma. Vai com a bandeira, né? Olha o ré dos caras. Vai ser bravo aí. Matei, matei. Matei bravo. Tem mais lá, parece. Peguei, peguei, peguei. Vai tirar o ré dos caras, vê? Olha aí, Marotis. Vai pegar ele. Cuidado. Olha ele aqui, ó. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Calma, é que eu não tinha visto, não. Não tinha visto, não. Ih, pega o carrinho aqui. Vai, Charlie. Tem aqui, Peter. Tem mais. Olha lá, nasceu com ele. Pode ir, pode ir. Antiaérea direita aonde? Tanque, alguma coisa? Não sabemos. Vai, Charlie. Peguei três. Não vai, Peter. Tem cara indo pra B. Tem cara indo pra B, hein? Tem que olhar o estacionamento aqui doente. Olha aí, olha aí. Já tá pescando bravo de novo. Oh, Charlie, vai Charlie, vai Charlie. Vai Charlie, vai Charlie. Dá uma limpada na bravo aqui. Quem tá Charlie? Eman, eman, eman. Peguei o Jack, peguei o Jack, peguei o Jack. Matei o mundo, matei o mundo. Oh, tem que ir debaixo. Peguei, peguei, peguei. Tem vários lados, da cara não, da cara não. Passa uma Charlie lá, Veno. Beleza. 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 Peguei um na Charlie. Eu tô vendo o cara daqui, né? Cara, vou pular com o lado dele, peguei um ali. Tem mais, tem mais. Matei, matei, Jack. Boa, boa, boa. Vamos ao prédio. Cantear ele mesmo. É jato, é jato, é jato. Jato da puta puta. Jato da puta puta. Calma aí. Calma aí. Bora ruxar nesse lado, eu vou de frente você vai... Valeu, Maruco. Vai lá, vai correr, vai lá. Já jogou ele. E a terra saindo também, eu tô expondo ele. Caímos, caímos, caímos. Calma aí, vamos virar Delta. Alpha, Alpha. Alpha, nascendo Alpha aqui. Eu já vou dar fake echo, vou dar fake echo. Eu vou tomar da antiaérea. Tem quatro deles que tá bravo. Quatro cantaria deles. É só um, velho, é só um aqui. Morri pra ele. Merda. Pô, você foi do meu lado, velho. Ele tá meado, ele tá meado na Alpha aí. Tá caindo. Matei, Beto, matei. Echo é nossa. Olha pra bravo, olha pra bravo quem tá alfa. Vai vir da bravo. Tanque tá tomando. Tanque e antiaérea Delta. Charlie caindo, Charlie caindo. Alguém pega a Charlie lá. Vai por dentro do prédio, alguém. Vai por dentro do prédio que eu vou por fora. Vai por dentro do prédio ali, Maruco. Matei, matei já, vim por dentro. Antiaérea e o tanque tão recuado na D, velho. Tão travado na D. Eles já soltaram o... Vem, vem, vem. Tô escutando ele. Vamos virar a bandeira. Ah, vai me matar aqui. Tomei, tomei. O que? Caralho, velho. Porra. 20 de life, cara. Ficou? Eu já morri já. Eu vou pegar antiaérea. Peter, nasce comigo, nasce comigo. Cara, eu tô no prédio, cara. Eu tô no prédio. Eu tô no alto. Tô nascendo um L. O L, o L morri, velho. Ai, cara, eu morri. Calma, galera. Calma, galera. Calma, calma. Calma, calma. Tá na bravo, tá na bravo, tá na bravo. Nasci no L aqui, Diogo. Chega aí. Manda o bacinha ali. Tô indo, Beto. Tô indo, Beto. Tô indo. 75 de vida, velho. Quer dizer, ele tá com 25 só. Tô lá, galera. Mantei o foco. 13 bandeira aí pra virar. Perdendo o alto. Tá ali, ó. Perdendo o alto. Ah, eu tô contigo aqui já. Caiu, L caiu, L caiu, L caiu. Antiaéreo. Bota fora com ele. Bota fora. Caralho. Caralho. Antiaéreo tá lá na... Valeu, Gui. Pelo menos eu derrubei o olho copo. Vem limpar aqui essa bravo logo, cara. Caralho. Antiaéreo aqui debaixo. Tank na alfa, tank na alfa. Peguei, peguei, peguei. Peguei o bravo. Tem mais um. Tank na alfa também. Tank na alfa. Antiaéreo tá na alfa? Tem só um. Tem só um. Tem um bravo, cara. Só tem um. Galera, Charlie não tem ninguém. Vão na Charlie lá. Pega a Charlie. Pega a Charlie. Tem ninguém. Pega a Charlie. Pega a Charlie. Pega a Charlie. Pega a alfa, Beto. Tanque na alfa, Beto. Tanque alto. Ok, ok, tô indo lá. Sei que o anti-aéreo tava ali também. Matei, matei o bravo. Tá virando, tá virando. Tem eco, tem eco. Diego, nasce com o berro lá pra ajudar o tanque. Projeção, velho, projeção. Os caras não vai ajudar. Tô ligado, tô indo na eco. Tem um pessoal, um pessoal, um pessoal. Cara, não tem um... Ele entrou. Porra, aquele anti-aéreo ali já. Yo, não tinha ido na alfa por causa do anti-aéreo. Calma, morri, morri. Relaxa, relaxa. Boa. Matei um, só tem um. O tanque tá dentro da alfa. 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 Então vou o Charlie, velho, vou o Charlie. Ah, tem que plantar ele aqui. Pera aí. Pô eco então, velho. Vou o Delta pra dizer. Pera ali. Pisca. Vou fazer piscar isso aí. Chegando bravo ali, ó. Chegando bravo. Tô ligado, tô ligado. Matei um. Ah, velho. Cadê você, velho? Você tá todo bravo, velho. Tá tomando o Charlie. Vem, nasce comigo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Faz piscar isso aí, velho. Faz piscar isso aí, mano. Aqui, Peter. Sobe, Peter. Vai, Shots. Eu tô com você. Ali é um ali. Mata aí, ó. Mata aí na frente, cara. Na frente. Peguei, peguei. Anti-aérea lá, anti-aérea lá. Cuidado. Tramo Delta. Tá, fica escondido. Só vira a bandeira. Fica escondido. Tem combate com anti-aérea. Fica escondido. Só vira a bandeira a Charlie só e a Delta. Tem que tá em cima. Bora, bora, pessoal. Vira a bandeira. Anti-aérea down. Caiu, anti-aérea caiu, anti-aérea caiu. Não adianta ficar nervoso, calma. Maroto. Não tô nervoso, tá não. Vai, tá só o tanque. Tá só o tanque, velho. Tá só o tanque. Pega o tanque, velho. Esse L do caralho, vai se fuder. Tá aqui em cima da uma Charlie. Vem alto, vem alto. 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 Sai aí, sai. Ó, vem um carro aqui. Sai, sai, maroto. Sai, maroto. Sai, maroto. Sai, maroto. Sai, maroto. Tanque, tanque. Eu vou ajudar. Vem, vem, vem. Repara, piada. Eu vou ajudar o tanque, peraí. Morri Delta. Preparou, preparou. O CL tá foda, velho. O CL tá foda. Tem que derrubar o CL, velho. E o Tchali, ó. Entra aí na... Eu tô tomando de trás. Caralho, eu tô tomando de trás. Caiu. O tanque caiu. Deu bem. Tem atrás, velho. Aonde, velho? Tem muito cara aqui. É o Black Dog, velho. É o Black Dog, velho. Nasce o Duane e Peter comigo aqui. Vamos ver a bandeira aqui. Eu vou nascer e reparar o He-Man. Isso sim, velho. Ô, Bess, calma aí, Bess. Eu morri na brava. Morri na brava. Tô no prédio. Atrás, atrás. Matei, morri. Já matei, já. Calma junto. O jogo trava. Cara, esse jato, ele tá me focando. Tá indo no D, hein. O jato tá me focando, galera. Muito cara aqui. Alfa, velho. Estão tudo alfa, velho. Peguei anti-era. Peguei anti-era. Aguenta aí. Vou alvo. Vou bravo, então. Alfa é nó. Não, tem mais um ainda. Tem mais um. Arcângel. Tá desviado. Eu quero três infantarias numa bandeira aí. Já vi, já vi. Perdemos delta. Perdemos delta. Eu quero três infantarias numa bandeira dele. Isso aí. Tô indo bravo. Eu tô me organizando aqui, porque tem muita mina. Morri delta. Morri delta. Projeção aí, maroto. Pegando bravo. Morri delta. Então sai da delta. Tem que forçar as nossas bandeiras a base aí. Ah, já tô churrando. Quem tá delta? Repara, repara. Quanto delta? Matei. O tanque tá aqui também. Não, tá não. Sei lá, velho. O tanque eu derrubei agora há pouco. Ele não nasceu ainda. Defendeu a Bia. Vai tá cedo. Ele tá bravo. Ele tá bravo também. E é... Ah, tá piscando. Ah, tá piscando. Bota a Alpha nela. Tem jato aí? Peguei, agora peguei o jato. Agora peguei. Cara, então fica no prédio. Isso. Vamos voltar ao mesmo esquema do começo. Antialeta nasceu. Esquerda. Olha, Shora. É, pôr e Alpha. Cara, vem lá só pra cair. Bota em cima aí, men. Quem tá dela? Tá aqui ó. Ele dá uma boa. Ele dá uma boa. Está ali. Ah, pessoal, boa benção. Tô, nasce comigo pra pular ele, pacote. Aqui tá os velhados. Em cima da Alpha, em cima da Alpha, em cima da Alpha. Carrinho, bomba. Vou aba. Latente. Vou lá. Echo, Echo, Echo. Então tem cima do telhado aqui, vem. Eu vou tomar, eu vou tomar. Vou pular em cima da Alfa em fantaria. Vou pular em cima da Alfa em fantaria. Deixa esse cara aí, esse cara aí. Vira a bandeira. Vamos virar a bandeira, galera. Em cima da Alfa em fantaria. É ali em jogo. Eu já desci pra cobrir aqui. Repara aqui, repara aqui. Shots, fica aqui pra segurar essa bandeira. Pode ir, pode ir, pode ir. Atrás, atrás. Fica aí na Alfa aí, eu vou. Vem pra salvar a Alfa. Vira a Alfa, Beto. Vai Delta, Shumbo, vai Delta. Tô sozinho na Alfa. Vem aqui me ajudar. Matei, matei o telhado. Tá pegando ela, Beto? Tem nego na época, Shots. Vem. Morri, morri, troquei. Cara embaixo aí, cara embaixo aí. Beto, eu caí do L, hein. Alfa é nosso? Alfa é nosso. Tô voltando aí, Beto. Tô voltando aí, Beto. Ó, mina, cara. Vamo, galera, forte isso aí. Onde ele tá? Não tem ninguém Charlie, velho. Não tem ninguém Charlie, velho. Vamos fazer os apoios aqui. Tô pegando, tô pegando. Maroto, 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 Maroto. Nasce o Bravo comigo. Chumbo e Gui, nasce comigo aqui. Vou passar direto pela Brava, vou Charlie. Tá ali na porta ali. É um jato, hein. Chegou mais um, vai subir. Força a Charlie. Charlie não tem ninguém. Faz tempo que eu vi isso já, velho. Tô pegando o Bravo. Isso, nasce mais um. Vira a Alfa. Alfa caiu, velho. Maroto, tem mais um. O Delta tem mais um, vai reviver, velho. Peguei um, peguei um. Tem outro aí, Gui. Matei dois, matei dois. Aonde? Vira a Alfa, velho. Vira a Alfa, velho. Tem mais um, tem mais um. Matei, matei, matei. Tá virando. Vou focar a moto na bandeira. Vou focar a bandeira. Bravo virando pra nós. A Delta é pra nós? A Charlie é pra eles e o nosso. Bravo é nossa. Morre, morre. Morre Deus aí, ó. Atenção. Bora, galera. Não dá mole não, galera. Vou, vou voltar a Alfa, velho. Volta a Alfa, pisca tudo aí. Três em cada bandeira ou dois. Com Alfa eles pegam. Boa, tem outro. Bora, pessoal. Bora. Peguei um Alfa aqui, galera. Ah, morri, velho. Vai, vem Alfa. Tô pegando a Alfa. Tô pegando a Alfa. Eu tô pegando a Alfa. Tô pegando a Alfa. Tô pegando a Alfa. Bora Maroto, bora Maroto. O Echo é minha. Boa. Fiquei, fiquei então. Fiquei. Cuidado. Sobe. Não dá tiro. Não dá tiro. Alfa gravou. Caralho. Tem respawn, tem respawn aqui. Calma aí. Tá vindo do... Alfa, Alfa. O cara tá mokado na Alfa aí, velho. Tá mokado. Não tô enxergando aqui fora, não. Pegou. Tem mais cara a Alfa. Tem mais cara a Alfa. Ih, tô tomando das costas. É mina, é mina. Relaxa. Bora, bora, bora. Mantém essa Alfa, hein. Charles, vai, vai, vai. Charles, doente. Charles, doente. Bora, doente. Calma, eu tô com 50 de vida, mas eu vou lá. Matei dois Charles aí. Vez, sai do L. Pula o Charles, velho. Pula, velho. Pula o Charles. Pulei Charles aqui, vou usar vocês. Tô indo, tô indo. Continua assim, galera. Tá quase, tá quase. Tá no final. Ai. Não pode mais, galera. Ai, 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 ai. Tô bom. Tão bom. Tão bom. Ai, caralho. Desculpa, velho. Foi mal. Merda, velho. Confundi. Tá, tá minha daça. Tá minha daça. Tá minha daça, velho. GG, GG. É com o nosso. Pra nossa, GG. Caralho. Boa. Boa. Boa, time. Excelente. Linda, linda. Boa, mas deixa eu falar. Desespero aí, no final... Foi um muito desespero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se